A Boston Dynamics ensinou o robô dela a andar até em terrenos acidentados. O Atlas agora pode andar tranquilamente em terrenos acidentados. Esse vídeo mostra a desenvoltura do robô. Ele precisa de uma série de cálculos e alguns segundos de preparação para reproduzir esse movimento que para a gente é natural. O Atlas analisa o ambiente à sua frente, coloca um dos pés na posição frontal para testar a estabilidade e o ponto de apoio do local também, e aí ele vai se mexendo para dar continuidade à passada. Esse algoritmo deve ficar ainda mais avançado com o tempo.